Mulher gato É a mulher gato Vem mulher gato É a Barbie Grava bem viu Vamos pegar Vamos registrar o brincodinho do menino É a Barbie A Barbie que é pra nós Bom, o vibrador seria se eu tivesse dinheiro Mas não tinha Que que será que é isso Cuecão roxo Que que é isso Olha a mancada Olha atrás Vira isso aí Olha a mancada A Barbie não faltou não Que que é isso A Barbie A Barbie Aí você aperta